Boas-vindas, ah, bem-vindos são, boas-vindas pra você, aleluia, boas-vindas, ah, bem-vindos são, venham, venham outra vez. Bom dia, bom dia a todos. Então, vocês gostaram de cantar o Boas-vindas com a Isabela e com a Inês? A Inês é mãe da Isabela e ela toca pra gente lá na igreja, é uma irmã nossa em Cristo, e a Inês e a Isabela agora estão ajudando a gente com a música. Então, foi muito legal escutar o Boas-vindas na voz da Isabela com a mãe dela tocando. Muito bom, não é isso? Então, bom dia a todos, bem-vindos no nome do Senhor, que bom que estamos aqui de novo pra fazer o nosso culto. Lembrando pra vocês que o culto é um momento de adoração e de louvor ao nosso Deus. É mais do que só assistir o culto, não é um programa pra gente assistir, mas é um momento de comunhão com os irmãos, mesmo através da internet. E um momento também de louvor e agradecimento ao nosso Deus. Então, a partir disso, a gente agora vai louvar a Deus de novo com outro cântico, um cântico que fala de alegria, e a gente vai ouvir de novo a Isabela cantando com a Inês tocando, tá bom? Então, vamos lá, vamos cantar junto, todo mundo junto, tá certo? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem que já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus Que é quando a gente fala com Deus O quanto Ele é importante na nossa vida O quanto a gente precisa dEle, como Ele é bom Então, a gente agora vai ouvir essa oração feita pelo Tiago O Tiago está lá na casa dele, em isolamento, como todos nós E ele, depois da oração de louvor, vai fazer a leitura bíblica do mês de abril Que é a leitura bíblica do Salmo Vamos ver quem é que já lembra ainda Salmo 121 E o Salmo 121 é aquilo que a tia sempre fala para vocês O livro de Salmos está bem no meio da Bíblia E o 121, 1, 2, 1, é um número grandão Então, na nossa Bíblia, a gente procura o livro de Salmos O número 121, tá certo? E ele vai fazer a leitura do Salmo todo depois da oração Então, vamos fazer uma coisa? Vamos abrir a Bíblia já de uma vez? Vamos lá? Pegar a Bíblia, abrir no meio Achar o Salmo 121 Deixar aberto E agora a gente vai fazer a nossa oração, tá bom? Vamos ouvir o que o Thiago tem para falar Deus é bom sempre Deus é poderoso e maravilhoso Vamos orar e dizer a Ele como amamos Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor Senhor meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje Que você proteja todas as famílias E amém Após oração, vamos abrir nossos vídeos e ler o Salmo 121 Ele e os olhos Não, eu levo os olhos para os montes de onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor que ele faz a terra Ele não permitirá que os teus pés vacilem Não dormitará aquele que te aguarda É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, a tua direita De dia não te molestará o sol nem de noite à lua O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre Então, acompanharam a oração do Tiago? Eu acompanhei E agora a gente vai memorizar o nosso versículo do mês de abril Que é um versículo do Salmo 121 É o número 1 e o número 2 Vocês já estão sabendo Então vamos tentar decorar o Salmo 121, 1 e 2 Que é uma pergunta e uma resposta Eleva os meus olhos Não, os meus olhos não Eleva os olhos Eleva os olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra Salmo 121, 1 e 2 Então vamos lá de novo Eleva os olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra Salmo 121, 1 e 2 Eleva os olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra Salmo 121, 1 e 2 Bom, a gente vai ter até o final de abril Para decorar esse versículo Para ter na mente Porque quando a gente precisa de socorro Quem é que traz o nosso socorro? O Senhor que fez o céu e a terra Tá bom? Ok, então agora a gente vai acompanhar Junto com o Davi A nossa oração de gratidão e súplica Tá? Então é uma hora que a gente vai agradecer a Deus Por tantas bênçãos recebidas E a gente vai pedir a Deus A bênção para os aniversariantes No mês de abril Que eu já vou dizer para vocês quem são É a tia Rita Gabriela Da classe Seventinhas de Jesus A mãe da Heleninha e da Daniela Ela faz aniversário no dia 11 A Dani, a filhota dela, a Daniela Faz aniversário, faz dois aninhos No dia seguinte, no dia 12 O Ian, o Ian faz aniversário no dia 18 Ele faz três anos E a tia Catiane Lá da Sementinhas de Jesus A mãe do Mateus, da Brenda Que faz aniversário no dia 25 Então a gente vai agradecer a Deus Pela vida dos aniversariantes E a gente vai agradecer a Deus Por tantas bênçãos recebidas E fazer alguns pedidos de oração Se você tiver algum pedido de oração Faça no seu coração Nesse momento, tá bom? Vamos ouvir o Davi Olá irmãos, bom dia Estou aqui para orar junto com vocês Agradecendo a Deus Tudo que Ele tem feito por nós Vamos orar juntos? Você é capaz de lembrar das bênçãos recebidas Nessa semana? Esse é o momento de agradecer ao nosso Deus De cuidar Que cuida de nós De dia e de noite Ele cuidou da Maria E ela ficou boa da febre Vamos agradecer também Pela vida dos aniversariantes de abril Tia Ilda pediu para agradecer a Deus Porque ela esteve doente Mas já está curada Vamos orar? Pai, muito obrigado Porque a gente está junto online Abençoe os aniversariantes do mês de abril Muito obrigado Porque a gente teve mais um ótimo dia Que a gente brincou Os adultos trabalharam A gente estudou As escolas que deram aulas online Abençoe a todos Abençoe as pessoas que estão com esse vírus Que elas não passam dessa pior Para pior ainda mais Muito obrigado Porque a gente está junto Mesmo online Em nome de Zambia Bom, gente Acompanharam a oração do Davi Pedindo a Deus E agradecendo a Deus Pela vida dos aniversariantes Então agora está na hora da mensagem Tá? Então essa mensagem de hoje É uma história que eu vou contar para vocês Que está na Bíblia E que tem muitas emoções envolvidas E ela está nos Evangelhos No Novo Testamento Onde conta a história de Jesus E é o momento da história de Jesus Onde Jesus foi maltratado E foi levado à cruz Para morrer Isso estava escrito Deus já tinha mandado Jesus E todos já sabiam que isso ia acontecer Ele próprio sabia Mas acontece que ele aceitou O sacrifício da própria vida Para nos salvar De todos os nossos pecados Então quando a gente fala Numa história que tem muitas emoções Essa é uma delas A gente lembra logo Das emoções Que hoje em dia A gente representa Com essas carinhas Que chamam emoticons Então os emoticons Eles representam Tristeza Muita tristeza Surpresa Mas uma surpresa alegre Alegria Muita alegria Tristeza com choro Vem água no nosso olho Uma tristeza surpresa Amor Amor Muito amor Para dar para as pessoas Amor no coração E amor na vida Tem os emoticons Surpresos Os emoticons Em dúvida Pensando em alguma coisa Em alguma ideia Esse emoticom Esse aqui Eu não gosto Esse aqui É um emoticom Com uma cara de Que vai fazer Alguma coisa errada Contar uma mentira Alguma coisa Mas a nossa história Tem isso tudo Tem todas essas emoções E ela começa De um jeito Que vocês já conhecem Que é o momento Em que Depois de ser maltratado Jesus foi colocado Numa cruz Ao lado de dois Bandidos E ele não era bandido E foi um momento De muita tristeza Muito choro Onde a gente Não estava entendendo Por que Jesus Tão bom Tinha sido colocado Na cruz Mas essa história Que eu vou contar Para vocês Não termina assim Desse jeito Essa história Continua Então hoje Eu vou contar Para vocês A continuação Dessa história E a continuação Dessa história Chega Até o final Dela Que é Quando Jesus Ressuscitou Venceu a morte E esse momento É um momento De alegria É um momento De muito amor Onde Jesus Demonstra Que Vencendo a morte Ele também Vai preparar um lugar Para a gente No céu E nós também Vamos vencer a morte Então a gente Vai ver essa história Depois que Jesus Morreu Quando Jesus Morreu na cruz As amigas De Jesus Os parentes De Jesus Os amigos De Jesus Ficaram muito Tristes Muito tristes Chorando muito E José de Arimateia Pediu Para Pilatos Para que ele Pudesse tirar O corpo de Jesus Da cruz E levar Para uma sepultura E assim José de Arimateia Fez Levou Jesus Para uma sepultura Numa caverna Colocou Jesus Envolvido Em panos Na sepultura E fechou A porta Da sepultura Com uma pedra Grande Que rolava E dois guardas Ficaram tomando Conta Daquela sepultura Mas Três dias Depois Um milagre Maravilhoso Aconteceu Anjos Apareceram Dentro De um grande Tremor De terra Tiraram A pedra Da entrada Da sepultura De Jesus E o tremor De terra Foi tão grande Que os soldados Que estavam tomando Conta Da sepultura Caíram no chão Como se fossem mortos E eles E eles Ficaram Muito Aterrorizados E assustados Com aquilo Que aconteceu E fugiram E deixaram O túmulo Aberto E pela manhã Algumas mulheres Amigas De Jesus Vieram Visitar A sepultura E aí Olharam A sepultura Estava Vazia E elas Ficaram Também Muito Assustadas Muito Assustadas Chegaram Mais perto E puderam Ver Que lá Dentro Parecia Que não Tinha Ninguém E elas Ficaram Assustadíssimas E aí Quando elas Olharam Elas Viram Uma grande Luz Lá Dentro Elas Ficaram Tristes Muito Tristes E Preocupadas Só Que aí Dentro Da sepultura O anjo Apareceu E disse Para elas Para elas Não terem medo Não Porque Jesus Tinha ressuscitado Dos mortos Elas Ficaram Muito Felizes Primeiro Ficaram Assim Bem Assustadas Mas um Assustado Feliz E depois Tão felizes Tão felizes Que correram Para avisar Os seus discípulos Que tinha Acontecido E aí Maria Madalena Ficou Ainda Um pouquinho Chorando Ali Fora No túmulo Porque Elas Ficaram Ela ficou Preocupada Ela ficou Poxa Meu Jesus Ressuscitou Mas eu estou Com saudade Dele E Jesus Apareceu Para ela Mas ela Estava Tão triste Tão triste Ela chorava Tanto Que O moço Perguntou Para ela Assim Maria Por que Você Chora Aí ela Pensou Que ele Era um Jardineiro E ela Falou Assim Para onde Você levou Meu Jesus Por favor Me diga Aí o homem Olhou para ela E disse assim Maria Sou eu Sou Jesus Vá Conte para os seus Amigos Que eu estou Vivo Para os nossos Amigos Eu venci A morte Aí Maria Madalena Ficou muito Contente Se ajoelhou E agradeceu A Deus Por tantas Alegrias Por ter Por ter Visto Jesus E ela Encheu Seu Coração De amor Por aquela Visão Que ela Teve E ela Foi correndo Contar Para os seus Amigos Enquanto Isso Os soldados Lembra Que aqueles soldados Que caíram Como mortos Eles foram Conversar Com os sacerdotes E falaram Olha Aconteceu Uma coisa Que eu não sei Explicar o que houve Houve um tremor de terra E de repente Jesus já não estava Mais lá Não estava Mais dentro Do túmulo E eu não sei O que eu vou falar Para a população Como é que eu posso Falar isso Aí você vai fazer O seguinte O sacerdote Veio e falou Para eles Eles ficaram Com muita dúvida O sacerdote Chegou e falou Assim Olha E peraí Gente Falou para eles Assim Olha Faz o seguinte Conta para todo mundo Que vocês Que os discípulos Foram lá E roubaram O corpo de Jesus Fala isso Para todo mundo Só que gente Essa história Não foi a história Que ficou na história A história Que a gente conhece Até hoje É a história Que os anjos Contaram Que Jesus Ressuscitou Dos mortos Essa história Mentirosa Que eles inventaram Que tinham roubado O corpo de Jesus Essa história Não ficou Para a história Isso Não É verdade A verdade Foi o que os anjos Disseram para Maria Madalena E foi aquilo Que os anjos Disseram para as três mulheres E elas foram Correndo contar Para os discípulos Na verdade Jesus apareceu Para muitos discípulos Tem uma história Que a Bíblia conta De uma estrada Chamada Estrada para Imaús Onde dois discípulos Estavam muito tristes E pensativos Eles pensavam Iam conversando Na estrada Sobre o que tinha acontecido Jesus tinha sido Crucificado Que triste E de repente Jesus apareceu Para eles Mas eles não Reconheceram Jesus Eles não reconheceram E ficaram conversando Com Jesus E pensando Falando assim Poxa Que triste Imagina Que Jesus Morreu na cruz E Jesus Dizia assim Para eles Não Olha Vocês não precisam Temer Porque Jesus Ressuscitou E tal E eles Não reconheceram Jesus De repente Depois que eles Conversaram Muito com Jesus Jesus sumiu Da presença deles E eles Ficaram Muito assustados Mas logo Eles ficaram Felizes Porque eles Reconheceram Que aquela pessoa Era Jesus Então Jesus Apareceu Para muitas E muitas Pessoas Antes de ir Para o céu E dizer Que vai preparar Um lugar Para cada um De nós Então A gente Pergunta Para vocês Vocês Já são De Jesus Vocês Já fizeram A escolha Já escolheram Vocês Acreditaram Na história Que as mulheres Contaram Para os discípulos Vocês Acreditaram Porque muitas Pessoas Viram Jesus Depois que ele Morreu Tem um Até que viu Jesus E vocês Sabem Que foi Tomé Ele não Acreditou Que era Jesus Jesus mostrou Para ele Olha só A minha mão Tomé A minha mão Com os cravos Da cruz Sou eu mesmo E Tomé Também acreditou Então Eu já fiz A minha escolha Eu sou de Jesus E no meio De tantas E tantas emoções A gente Acredita Que Jesus Veio ao mundo Porque Deus Enviou O próprio filho Para mostrar Para a gente Quanto amor Que ele tinha Por nós E essa história É uma história Para lá Para lá De feliz Tá Bom Era essa A história Que eu queria Contar para vocês E quem quiser Saber mais um pouquinho Dessa história E até saber Um pouquinho Antes também Que hoje Eu contei a história A partir Da ressurreição De Jesus Quando ele apareceu Para muitas pessoas E as pessoas Foram correndo Contar essa história E o que tem que acontecer E o que tem que acontecer É que a gente Tem que ir correndo Contar essa história Também Para todo mundo Do grande amor De Jesus E que ele venceu A morte Então quem quiser Olha Lembra? Lembra da Bíblia? Da Bíblia ilustrada? Então Essa história Da ressurreição De Jesus Ela começa Na história 3, 2, 8 E aí vai seguindo 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 Até Chegar Na história 3, 3, 5 Onde Jesus Sobe aos céus Na presença De todos Os seus discípulos E de uma grande Multidão E quando ele pediu Para os discípulos Irem por todo o mundo E pregar o evangelho Para toda criatura E a gente tem que pregar O evangelho Para toda criatura Então agora A gente vai escutar Mais uma música Com a Isabela E com a Inês A gente vai cantar Junto com eles E depois a gente vai fazer A oração Do Pai Nosso Tá bom? Por dentro Fora Alto e baixo Sempre sou feliz Por dentro Fora Alto e baixo Sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração Saber do que aconteceu Depois que Jesus Foi colocado na cruz Gostaram de cantar Com a Isabela E com a Inês Então agora A gente vai Ficar todo mundo Juntinho E fazer a oração Do Pai Nosso Vamos lá? Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o seu nome Venha o seu reino Seja feita a sua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Os nossos devedores Não nos deixes cair Em tentação Mas livra-nos Do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Tchau Para todos Uma semana abençoada Tá? Cheia de alegria Tá bom? Um beijo grande Tchau Tchau